Realmente a gente vê o quanto que a memória da rejeição, ela fica ali, né? Bloqueando a vida mesmo. Então, por não ter a participação desse pai biológico na vida, desde muito criança, essa cliente, ela tentou compensar o amor. Então, ela foi a melhor criança, desde os três anos, já fazia café pra mãe pra agradar, pra merecer esse amor todo, né? E sempre com vazio, uma falta. Então, fazia de tudo pra todo mundo. A partir do momento que ela reconhece que, graças a essa falta, esse vazio, ela aprendeu recursos potenciais ilimitados, consegue acessar esse lugar de gratidão, já ressignifica muito dessa história. Mas quando ela começa lá conversar com a mãe, acolher a sua criança, né? Entregar esse peso pra esse sistema da mãe, porque essa briga é da mãe e do pai. Essa briga não é da gente que é pequeno. Por amor, a gente quer salvar e fica no meio dos pais. Então, a vida tá aqui e a gente faz o quê? Em vez de estar aqui vivendo a vida, a gente vira de costas pra vida. E tá preso aqui, pai e mãe aqui. A partir do momento que aqui é resolvido, não é liberado, essa história de vocês, a partir de hoje eu tomo a vida, eu tomo a força de vocês pra ir pro mundo. Vem a alegria, vem o amor, vem a leveza. E com certeza o que vai acontecer, provavelmente no dia a dia, essa mulher ela vai não se cobrar tanto, não tentar compensar e fazer de tudo pra todo mundo, pra ser amada. Então, ela já sabe que ela tem potenciais maravilhosos de poder resolver tudo o que ela quer, porque foi o que ela desenvolveu pela falta desse pai. Mas ela sabe que hoje ela pode usar esses potenciais não pra ganhar amor, e sim porque são potenciais naturais que ela tem ali. Isso brota de dentro, né? Então, é tudo perfeito, gente. Quando a gente entende e ressignifica uma história, a história muda. A energia muda, os movimentos mudam, a sensação no corpo muda. Então, quando eu tava atendendo ela, eu comecei a sentir muito peso nos ombros, muito, uma dor gigante, porque como eu sou muito emocional, eu sinto no meu corpo. E agora eu tô super leve, na hora da meditação já houve essa postura, né? De olhar pra vida com asas do lado feminino, integrando o lado masculino. E tudo isso, com certeza, vai ter um grande impacto positivo a partir de agora.